E olha, mais de 2.200 pessoas são consideradas desaparecidas aqui em Alagoas. Um em cada cinco tem entre 12 e 18 anos de idade. E hoje? Hoje, dia 25 de março, aliás, no dia 25 de março, foi lembrado o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, tá? Na verdade, hoje é o dia 25 de maio, né? 25 de maio, é isso? Hoje, maio, né? Não é março, é 25 de maio, tá? Nós vamos chamar agora a Mônica Hermílio, ela está com a gestora estadual do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre tudo isso? Vamos chamar aqui a Mônica ao vivo agora, para que ela possa explicar para a gente sobre tudo isso. Mônica, são números que realmente assustam, né? A quantidade de crianças e adolescentes que desaparecem, né? E a sociedade pode também ajudar aos órgãos públicos a encontrar essas crianças. Mônica, boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde, exatamente. A gente nem imagina, né? Assim, no nosso dia a dia, a gente nem imagina que tantas pessoas, tantas crianças estão desaparecidas. Hoje, né? Como você bem frisou, é o Dia Internacional da Criança Desaparecida, essa data, em homenagem a uma criança de 6 anos, o Ethan Petz. Essa data foi instituída em 1986, em homenagem ao Ethan Petz, que na época tinha 6 anos, e ele desapareceu lá em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 1979. Então, ficou esse marco e a gente nem imagina, né? Quantas crianças têm desaparecido aqui no país. Aqui em Alagoas, 2.264 estão em investigação. Dessas aí, desse número, 18,75% são crianças, né? Adolescentes entre 12 e 18 anos, mas esse número é bem maior, porque existem ainda os casos que não estão em investigação. Para explicar direitinho para a gente, né, como andam esses números, como andam essas procuras, como anda esse trabalho da justiça, eu vou conversar agora com a promotora Marluce Falcão, que já está aqui recebendo a gente. Promotora, boa tarde. Obrigada por nos receber. Esse número é bem maior, né? 2.264 crianças aqui em Alagoas, essas porque estão sendo investigadas, mas o número supera. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Wilson Júnior. O Ministério Público, quando criou em 2018 o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, passou a operacionalizar o Banco de Dados Nacional, criado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que é o Sinalide. E por esse sistema, todos os casos de desaparecimento são cadastrados e nós temos a possibilidade agora de acompanhar estatisticamente esse fenômeno do desaparecimento. Gostaria de dizer que este número, que corresponde a duas mil e poucas pessoas desaparecidas, corresponde aos casos de pessoas desaparecidas que foram cadastradas de 2018 para cá no Sinalide, somando-se os números de procedimentos já finalizados e aqueles que ainda estão em investigação. Separando um pouco esses números, nós temos mais de 1.200 pessoas ainda desaparecidas que estão sob investigação tanto do PIDE como também das autoridades policiais para, com o fim de a gente poder dar uma resposta a essas famílias que ainda estão procurando seus entes queridos. Promotora, quais são as regiões onde a gente pode observar a maior incidência de crianças, adolescentes desaparecidos aqui em Alagoas? Essa estatística é fácil de se estabelecer porque o registro de pessoas desaparecidas é comum a gente encontrar na capital e nessa área metropolitana. E por que no interior é bem mais escasso? Porque as pessoas ainda não têm conhecimento de que tem à disposição deles instrumentos como o PIDE e até mesmo o acesso difícil às delegacias de polícia para registrar o boletim de ocorrência. Então, a sociedade precisa ter esse conhecimento que para enfrentar o desaparecimento de pessoas, principalmente crianças e adolescentes, nós temos o Ministério Público de Alagoas com este programa que se chama o PIDE, que dá a busca imediata, porque a lei determina que em se tratando de criança, adolescente e vulneráveis, como os idosos e pessoas portadoras de doenças mentais, o poder público tem que agir imediatamente na busca desse desaparecido. Cada minuto que uma pessoa vulnerável passa desaparecida, o risco é maior de um resultado indesejável. Então, a primeira coisa que o familiar tem que fazer, exatamente, procurar a polícia civil através de suas delegacias ou através da delegacia virtual pela internet e oficializar o desaparecimento daquele ente seu. E bem como, aí ele vai formalizar um boletim de ocorrência que imediatamente chega nas mãos do Ministério Público. Assim, nós fazemos o cadastro. E o bom desse cadastro é que ele é nacional. Não existe mais a figura do esquecimento. A pessoa desaparece e fica esquecida em um número estatístico, em um boletim de ocorrência, arquivado numa delegacia. Hoje, não. Havendo desaparecimento, é registrado no Sinalide e nós fazemos, periodicamente, a investigação daquele caso, para que ele não entre no esquecimento. E também, quando há o caso de não se achar, por hipótese alguma, aquela pessoa, a família convidada a se apresentar na polícia científica para fazer a coleta de DNA. Então, entra no banco de DNA, que é nacional, e isso aliado ao banco do Sinalide, nós temos, então, condições técnicas de acompanhar este caso. Eu estou com casos, inclusive, de mais de 30 anos, da pessoa desaparecida, com grandes chances da gente ir localizar. Então, é importante que a pessoa comunique oficialmente. O que a gente vê muitas vezes, viu, Wilson Júnior, são os familiares desesperados, colocando as fotos dos seus filhos menores na internet, fazendo por si próprio a busca do desaparecido, botando seus números pessoais e são vítimas de muitos constrangimentos. E olhe lá, eu já vou advertindo a todos que a lei estabelece que foto de criança e adolescente mesmo buscando encontrá-los, só pode ser publicado na internet, nos meios de televisão, com autorização expressa dos pais, sob pena de cometer crime. Doutora, promotora, nesses casos, vocês têm o levantamento de motivos, motivações, e se as crianças desaparecem mais por agentes externos, pessoas alheias, pessoas que não conhecem a família, ou esses desaparecimentos se dão por parentes, por pessoas próximas? É uma preocupação, inclusive foi bom tocar nesse assunto, porque o boletim de ocorrência é um instrumento valiosíssimo. Então, ele tem que trazer algumas informações que vão constar no cadastro do Sinalide, e uma delas é a causa do desaparecimento. Mas, impressionantemente, quase que 40% das estatísticas apontam que são causas desconhecidas por quem faz a notícia do desaparecimento. Posteriormente, nós sabemos, mas grande parte de causas declaradas são conflitos familiares, principalmente se tratando de criança e adolescente. Já tivemos casos de a simples negativa de um celular, da tomada de um celular, faz com que aquela criança, aquele adolescente, resolva fugir de casa. E também amizades que são feitas pelos meios virtuais. Isso tem dado causa a muita fuga de adolescentes, e isso realmente é uma dor de cabeça para todos nós. É um detalhe importante para a gente tocar, de que forma a família pode atuar junto a essa criança, a esse adolescente, para que possa prevenir, não só nesses casos da rebeldia da criança, dela querer fugir, mas assim, a orientação no geral, para que ela não seja enganada por outras pessoas e termine desaparecendo do convívio familiar. A melhor prevenção é a informação. Os pais não podem ficar alheio. O cuidado, o zelo para com seus filhos menores é importantíssimo. Deixar criança sozinha brincando na rua é muito arriscado. Pode dar causa exatamente ao desaparecimento desta criança. Mas tire também o RG da sua criança. A criança precisa ingressar no sistema de identificação das polícias, porque ao serem encontradas, ela pode ser conferida essa identidade imediatamente. E andar com essa documentação em casos de saírem para passeios, é importante também que isso aconteça. De 2018 para cá, nós estamos trabalhando a prevenção. E um dos pontos da prevenção é exatamente os cuidados necessários de vigilância que os pais têm que ter, principalmente se saem para lugares públicos, praias e também o diálogo com seus filhos adolescentes. Esse diálogo é importantíssimo. E controlar o acesso que eles têm à internet. Promotora, para a gente finalizar, qual a importância desse Dia Internacional das Crianças Desaparecidas ter sido instaurado e ser lembrado? Qual a importância dele para a sociedade? Eu digo que a imprensa é um dos grandes parceiros que nós temos no enfrentamento dessa causa do desaparecimento. E nós sabemos que a pauta da imprensa nesses dias encobrir em todo o Brasil um fenômeno tão grave que traz tanta dor para tantas famílias é importantíssimo. Então, nós temos locais que têm dias estaduais, dia municipal, mas nós temos o Dia Internacional que, neste dia, estou aqui com você na pauta da TV Pajussara, discutindo um assunto de grande importância porque esses dias são dedicados para isso, para que nós possamos lembrar, não esquecer de uma causa que faz parte hoje do nosso dia a dia. Promotora, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com Marluce Falcão, promotora de justiça. É uma data importante, é uma causa importante para que a gente possa pensar, principalmente na prevenção, né, Wilson? A conversa, a convivência com os filhos, com as crianças, os adolescentes. Eu acho que tudo parte primeiro aí dessa convivência de como é que você está se relacionando, fazendo com que o seu filho cresça, com a cabeça boa. Mas, se por acaso acontecer, tem a justiça aí para ajudar, tem aí os meios legais para que você possa encontrar seu filho, encontrar o seu ente querido desaparecido. E, como a promotora disse, cada minuto é importantíssimo. Então, não é ficar divulgando na internet, é sim procurar os meios legais, procurar a justiça, para que a justiça, sim, a polícia possa encontrar da forma mais segura e mais rápida essas crianças e esses adolescentes, para que essas estatísticas não cresçam ainda mais. Voltamos ao estúdio, Wilson. Muito bem, Mônica, muito obrigado. Eu sempre sou fã número um da doutora Marluce Falcão pela forma como ela age, porque ela é firme quando é necessário mesmo e também tem um coração maravilhoso. Quem a conhece sabe o que eu estou falando. Ela também se sensibiliza com os casos ao ver os pais, mães e familiares desesperados, buscando por uma resposta e também a solução. E já vi várias vezes ela se emocionando quando esse reencontro acontece, graças ao trabalho brilhante dela e toda a sua equipe. Obrigado, doutora Marluce, por essa senhora existir e continuar nessa luta. Continue sempre fazendo esse trabalho maravilhoso e suas informações foram importantes. Primeiro, Mônica, você volta daqui a pouquinho, agradeço à doutora Marluce pela disponibilidade e pelo brilhante trabalho. A doutora Marluce disse uma coisa muito importante. Tem o seu filho, sua filhotinha, nasceu, faz ali a identidade dela. É importante isso para que ela consiga existir para o sistema, porque no momento do desaparecimento, inclusive enquanto nós estávamos aqui entrevistando a doutora Marluce com a Mônica Irmírio, nós estávamos passando aqui, inclusive, pessoas desaparecidas. Pessoas que a família não sabe onde estão até o momento. Não se sabe se fugiram, não sabe se foram levadas. Inclusive, de uma delas aqui, vocês vão lembrar, é a pequena Maria Clara, que deve fazer quase três anos que sumiu e ninguém sabe o que aconteceu. O último vídeo visto que nós mostramos aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta foi ela sendo levada, supostamente, por duas pessoas numa bicicleta naquela região do Vergel do Lago ali. A Maria Clara, pequenininha, até o momento, a gente não tem o paradeiro dela. Então, é importante que se tenha a identidade, é que se comunique imediatamente à polícia e, após isso, os pais, com a autorização dos pais, aí sim o pai fazendo o seu poste, com o telefone certinho, autorizando para que os meios de comunicação e as redes sociais possam também ajudar nesse engajamento. Tudo isso é importante, é prestação de serviço e a gente vai continuar cobrando. É muito importante que vocês, a sociedade, tem que fazer o seu papel também. Porque você pode estar num lugar e, de repente, você viu essa foto e fala, caramba, é a Maria Jaciele. Eu vou ligar para esse telefone que está aqui. Ah, Maria, claro, eu vi. Liga para o telefone da família ou para a polícia e avisa. Olha, eu vi uma garota aqui, pode ser ela. E a polícia vai fazer, fechar o cerco e, de repente, trazer um final feliz para a família que vive desesperada sem saber o que aconteceu com o sumiço dos seus entes queridos. Excelente. Estou bem.